Fernanda de Aragão, escritora e arte experimentadora. Jornada com John Ford. A vida de moleque carecia de luminosidade. Certa sensação de estranhamento que perpassou minha infância vertia-se na vaga intuição de que meu pequeno mundo não cabia nos limites de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Ribeirão bonito, minha terra natal, determinava o espaço do meu exílio. Não que eu fosse um cosmopolita precoce. Apenas pressentia que aquela terra não comportava meus sonhos. A inadequação talvez resultasse das surras que meu pai me dava, sem que eu conseguisse saber por quê. Daí se desdobravam ondas de percepção que extravasavam o epicentro. Havia em mim um misto de vergonha e secreta culpa, na suposição de merecer o castigo por fazer algo errado. Talvez algum pecado desconhecido. A culpa sem causa determinava o estado de meu exílio sem cura. As tentativas de superação criavam escapes através da minha imaginação. Eu sonhava acordado em fantasias que eclodiam como rastilho de pólvora e tinham fôlego curto. Por exemplo, eu alimentava a crença de que Tarzan habitava o mato ao redor da cidade, mas ficava frustrado porque meus cipós sempre se quebravam, ao contrário dos cipós dos filmes nos quais o Tarzan voava em estilo glorioso. Aquele matarel se revelava tão falso quanto a realidade que me cercava. Imaginar a própria morte era uma constante que ia e voltava no meu horizonte. Os grandes momentos para superar a chatice geral ocorriam aos domingos, através dos filmes das matinês. No cine piratininga, revestido de uma sacralidade peculiar, eu podia reencontrar Tarzan, pois era ali onde ele morava de mentirinha e de fato. Se não podia ter asas para voar como os homens morcego, eu me encontrava com eles no último episódio do seriado Deusa de Joba. Quando os altos-falantes tocavam as marchas americanas para anunciar o imediato início dos filmes, eu me arrepiava de felicidade. Era inevitável que experiências radicais pudessem acontecer no cine piratininga. Certa vez, vivi um episódio que me aproximou de maneira peculiar de mim mesmo e, por extensão, do mundo do cinema. Assistia a um filme que marcou seu nome para sempre na minha memória, como era verde o meu vale. Só muito mais tarde, fui descobrir que seu diretor se chamava John Ford, tornado ali meu guia, mais do que improvável, na jornada em busca de alguma luz. Mesmo sem conseguir entender bem os subtítulos, fiquei estatelado ao ver no filme um menino que apanhava de vara até desmaiar. Ah, então outros moleques também apanhavam, percebi no ato. Tanta violência me trouxe imediata identificação com aquele garoto desconhecido. Mais importante ainda, ser surrado, coisa de que tanto me envergonhava, ostentava-se ali para todo mundo ver. Pode parecer uma evidência esdrúxula, mas naquele momento tomei consciência de que surras paternas existiam também no mundo distante, onde se falam línguas estranhas. Ou seja, havia mais meninos, além de mim, que apanhavam sem entender. E apareciam nos filmes. A revelação me trouxe um momentâneo alívio. Tornou-se mais portável a vergonha de receber tapaços na cabeça e chutes na bunda. Mesmo a aflição de minha mãe, quando gritava para que meu pai não me machucasse ali entre as pernas, podia soar como sintoma de que eu estava sendo perdoado. Não era muito, mas saber que meninos de cinema também apanhavam me elevava até seu patamar. Nesse universo de bandido e mocinho, eu, de certo modo, podia me sentir mais próximo do mocinho. Obrigado. Obrigado.